A tela de hoje vai ser esse lacinho aqui, colorido, e eu espero que vocês gostem. Não saia daí pra acompanhar a lista de materiais. Se gostou do vídeo, não se esqueça de comentar, de curtir, de compartilhar também. Então, um beijão pra cada um de vocês. Tensoura, cola quente, linha e agulha, fita número 2, e essa fita aqui, ó, da Sinibu, ó. Vou usar o Sinibu, essas fitainhas. Todas aqui da Sinibu, deixa eu mostrar aqui, tem 16 milímetros de largura. Ela é bem fininha. Então, eu já cortei meus pedacinhos aqui, ó. Eu cortei, é, um, dois, três, quatro, seis pedacinhos. Cada um tem, ó, cada pedacinho. Com 20 centímetros. Eu vou juntar todos os pedacinhos, assim, peraí que eu vou. Ó, juntei aqui todos os pedacinhos e vou dobrar no meio. Como vocês estão vendo, tá tendo aqui o pessoal fazendo uma construção bem aqui do lado. Tá muito complicado, né? Deixa eu mostrar aqui minha pulseira pra vocês, que coisa mais linda é essa pulseira. Olha só. Ó, juntei aqui e vou dobrar no meio. Talvez eu não consiga gravar, né? Vou pegar um alfinete. Fazer não assim, daqui, daqui pra lá. Ó, o alfinete tá aqui, ó. No meio. Aí eu vou fazer assim, ó. Vou abrir aqui a fita. Ó, vocês estão vendo como que tá aqui, ó? Aí eu vou pegar, ó. Vou pegar essa daqui, ó. Essa que tá por baixo. A primeira aqui, ó. Vou trazer e vou colocar aqui, ó. No alfinete. Pego a outra pontinha e venho aqui, ó. Ó, coloquei aqui. Vou pegar essa. Vocês vão pegando assim cada pedacinho. Ó. Aqui, pego essa outra e venho pra aqui. Pego o outro, ó. Pego o outro. Tô passando aqui mais ou menos pra lá meio centímetro, ó. Pego essa pontinha. Venho pra aqui. Pego essa. Pego essa. E faço isso aqui. Aqui tem mais duas, ó. Pego essa. E passo aqui, ó. Pego essa. Pegar a última aqui agora, ó. E pego a outra pontinha aqui. Pronto. O lacinho já está pronto aqui, ó. Eu vou pegar agora aqui a agulha. E vou prender, ó. Vou passar aqui minha agulha, ó. Ó. Não vou tirar o alfinete agora, ó. Vou passar a agulha. Ó. Tô alinhavando aqui, ó. Posso tirar já. Tiro o alfinete. Ó. Vou ali. E aqui, ó. Pronto. Agora eu só vou puxar aqui, ó. Ó. Isso aqui. Se vocês quiserem fazer com a fita número 5, também vai ficar legal. Com a número 9 não vai ficar, porque ela já é muito larga. Mas qualquer fita fininha vocês vão conseguir fazer. Corta aqui. Vou pegar agora aqui essa fitinha, número 2. Vou passar um pouquinho de cola quente. Vem com a fita, ó. E faço o acabamento aqui, ó. De uma cor só também vai ficar lindo, eu acho. Assim, o coloridinho tá bonitinho, mas de uma cor só também fica bonitinho. Vou vir aqui mesmo, nessa parte aqui de trás. Passa um pouquinho de cola. Corta aqui, ó. Pego o isqueiro. E pronto. O lacinho está pronto. E só espero que vocês tenham gostado. Deixa eu mostrar a minha pulseirinha. Pulseira com o lacinho. Então é isso que eu queria ensinar pra vocês. Queria falar que tem muitas meninas pedindo pra estar fazendo vídeo de boneca. Eu não pude fazer ainda porque eu não tô tendo tempo de comprar o material. Mas em breve vai ter vídeo de boneca. Olha só que lindo. Esse aqui se lasse em pernas e esse aqui tudo. E aí E aí E aí